Animais Fantásticos e Onde Habitam. Dirigido pelo cineasta britânico David Yates, que dirigiu os quatro últimos filmes da franquia de Harry Potter. Ele dirigiu A Ordem da Fênix, O Enigma do Príncipe e Relíquias da Morte 1 e 2. Esse é o primeiro de cinco filmes que acontecem no universo mágico de Harry Potter entre 1926 e 1945. Esse filme leva o mesmo nome do livro lançado por J.K. Rowling em 2001, que vem como autor-personagem fictício Newt Scamander. Esse livro é um livro didático, é um livro que os alunos de Hogwarts utilizam nas aulas de tratos das criaturas mágicas. Ele não tem história nenhuma, já falei sobre esse livro aqui no Luiz Câmera Arte. São apenas descrições das criaturas mágicas, algumas que nem aparecem na saga de Harry Potter. É um livro que muitos acham até chatinho, eu só indico para quem é aficionado pela saga. Não compre esse livro achando que ele traz a história do filme, apesar do mesmo nome. A única relação desse livro com o filme é o fato de que Newt está estudando as criaturas mágicas no filme para escrever esse livro que seria lançado um ano depois. Tudo isso nesse universo fictício, viu? Esse livro pertence a Harry Potter, ele vem com diversas anotações, então tudo, o autor Newt Scamander é o autor fictício, né? A verdadeira autora é J.K. Rowling. Então é tudo isso nesse universo aí que quem é aficionado pela saga conhece muito bem. A história que esse filme conta se passa em 1926, né? E esse livro é lançado no ano seguinte, 1927. Vou começar apresentando os personagens. Nós temos Newt Scamander, interpretado por Eddie Redmayne, que é um magizologista. Tem que falar essa palavra assim, viu, gente? Bem pausadamente, para a gente não errar. Magizologista. Ele estuda as criaturas mágicas, as resgata de ambientes perigosos e ele pretende fazer com que a comunidade bruxa veja essas criaturas de forma diferente. Temos ainda Gellert Grindelwald, que é interpretado por Johnny Depp, é o vilão. Ele é o bruxo das trevas que está por trás de uma onda de ataques por toda a Europa. Temos Jacob Kowalski, interpretado por Dan Fogler. Ele é um humano normal. No filme, eles são chamados de nomads. Em Harry Potter, eles são chamados de trouxas. Não sei se vocês lembram, nós somos trouxas na saga Harry Potter. E esse Jacob Kowalski, ele voltou da guerra e sonha em abrir uma padaria. MACUS é o congresso mágico dos Estados Unidos da América. É um tipo de ministério da magia que nós conhecemos no filme de Harry Potter. Temos ainda a personagem Tina Goldstein, que é interpretada por Katherine Morrison. Ela trabalha no congresso mágico. Sua irmã, Queenie Goldstein, também trabalha no congresso mágico. Ela é uma legílimense, ou seja, ela sabe ler mentes. Mary Lou é dona de um orfanato, comanda o movimento anti-bruxos e é obcecada pela ideia de acabar com a comunidade bruxa. E Credence é um jovem do orfanato, é um garoto triste e assustado que quer ser um grande bruxo. O filme começa exatamente em 1926, quando Newt Scamander chega a Nova York com uma mala cheia de criaturas mágicas. O encontro de Newt Scamander com Jacob e Kowalski acontece no banco em que Jacob vai pedir um empréstimo. Newt está lá com sua mala cheia de criaturas mágicas e Jacob com sua mala cheia de doces. Acidentalmente, eles trocam as malas. Temos então o primeiro plot do filme. O atrapalhado Jacob deixa as criaturas escaparem e Newt e ele se juntam para ir em busca dessas criaturas. Tina prende Newt porque é proibido criar criaturas mágicas nos Estados Unidos, mas acaba juntando-se ao grupo. Ela e sua irmã Queenie, que começa um flerte bem humorado com o No Magis Jacob. Daí vocês podem imaginar o desenvolvimento da trama. Esse quarteto desajeitado tentando recapturar os animais que fugiram da mala. O congresso mágico tentando prendê-los, Mary Lou torturando as crianças do orfanato e o jovem Critice se juntando a Grindelwald, que está disfarçado de Percival Graves. As imagens do filme são fascinantes. Entrar na mala de Newt é uma viagem estética com criaturas pitorescas e cenários adoráveis. A interpretação de Ed Redmayne é exótica, criativa, cheia de trejeitos. É sensacional. Oscarizado, ator de The Fury of Everything e The Density Girl, definitivamente é um dos melhores atores dessa geração. Outro ponto alto do filme são os personagens Queenie Goldstein e Jacobi Kowalski. Ela bruxa e ele no Magis. Ela linda e ele um tanto fora de forma. O improvável romance nos é apresentado de forma envolvente e muito divertida. Animais Fantásticos e Onde Habitam é um filme para adultos, jovens e crianças. É um filme para toda a família. É uma história bonita, cativante e humana que eu tenho certeza que vai encantar você. E que venham os novos filmes da série e de preferência o mais rápido possível. E que venham os novos filmes da série e de preferência o mais rápido possível. E que venham os novos filmes da série e de preferência o mais rápido possível.